Nos vídeos anteriores, vimos que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos autorizou que as denúncias de David Charles Grush viessem a público. Revelações que implicam que operações secretas do governo americano coordenaram a captura de artefatos exóticos de tecnologia não humana. Como também elaborar um forte esquema de contra-informação que tem durado décadas. No entanto, o próprio Departamento de Defesa, em resposta pública, não confirma a existência de tais operações, bem como de documentos. A NASA também não confirma e desconhece que tais operações existem ou existiram. Mas em contraponto, durante a denúncia de Grush, ele revelou muito mais do que apenas nomes de operações. Ele deu detalhamentos de incidentes que levaram a captura desses materiais e também citou os nomes dos oficiais que estão envolvidos com esses casos. Cabe agora que o público americano fique em cima do congresso para que ao menos uma investigação seja feita. Mesmo que tudo que Grush diz seja mesmo verdade, ainda assim não saberemos de tudo. Segundo o repórter da NewsNation que o entrevistou, existem coisas que David Grush não pode e nem deve falar. Tudo que está sendo revelado são apenas os fatos que de bom senso devem ser de conhecimento público. Mas existe uma camada de informação que ainda continuará restrita e em segredo. E de certa forma isso é aceitável. É lógico que informações que realmente comprometam a segurança de um país devam permanecer em segredo. No próximo e último vídeo, a origem ou as origens desses materiais exóticos.